Aproveitando isso, a Dani falou do DEM, é o partido do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que é o líder do Centrão, que é um grupo que a gente sabe que só pauta na Câmara o que o Centrão quer. Dá pra ter essa independência, aproveitando o gancho da pergunta? Dá pra ter essa independência, tanto que contra o Centrão, eu fui o autor da emenda na LDO que barrou o aumento do fundo eleitoral e agora o próprio Centrão, com o apoio do presidente Rodrigo Maia, pauta de novo o aumento do fundo eleitoral com o meu protesto, com o meu voto contrário e inclusive eu também utilizando o meu cargo de vice-líder para utilizar o tempo de liderança do partido para falar contrariamente. Então, mantenho completamente minha independência. Acho que se chegava um ponto de ruptura e de discordância em que o partido discorda tanto da minha atuação que fica insuportável meter no partido, se repetiria o episódio com o Arthur, deputado estadual, que foi tão crítico ao governo Dória e com o vice do Democratas, o vice-governador Rodrigo Garcia, que foi expulso do partido. Eu não acredito que vai chegar nesse ponto. Tenho uma independência completamente respeitada pelo líder do partido e por outros membros do partido. Existem outros deputados do Democratas que votam comigo, que votam com a mesma linha de pensamento, com uma linha de pensamento liberal, com uma linha de pensamento independente e que são respeitados também. Porém, me posiciono diametralmente contra, por exemplo, a votação da lei dos partidos, do uso de dinheiro do fundo partidário para pagar multa ou para pagar advogado, para comprar casa ou para comprar avião ou o que quer que seja, o aumento do fundo eleitoral, a própria existência do fundo eleitoral, também sou fortemente crítico e toda essa pauta negativa do Centrão, que eu não vejo sentido nenhum, inclusive aproveitando a entrevista ao Grupo Folha e próprio editorial da Folha de São Paulo também duramente criticado o aumento do fundo eleitoral, porque se a gente está promovendo ajuste fiscal, se a gente está pedindo para 200 milhões de brasileiros, se o presidente Rodrigo Maia conduziu a reforma previdenciária para ter austeridade, pedindo o sacrifício de todos os brasileiros para diminuir aquilo que eles vão receber no futuro das suas aposentadorias, se está cortando metade do orçamento da Embrapa, se a gente está cortando o orçamento do Ministério da Educação, da Infraestrutura, da Saúde, do Desenvolvimento Regional, de diversas pautas, justamente para ter equilíbrio fiscal para o país continuar funcionando nos próximos anos, como é que para a gente, para a classe política, a gente exige um aumento de recurso público, quando em todas as outras áreas a gente está falando que quer ajuste fiscal. Ou você é liberal em tudo, inclusive cortando na sua própria carne, ou você não é liberal. E teve esse movimento lá atrás na LDO, que já conseguiram barrar, é o aumento e ele voltou agora. Dá para barrar agora? Dá para barrar. Existe um núcleo de parlamentares de vários partidos políticos diferentes que têm uma agenda de barrar o fundo eleitoral. Eu consigo citar aqui dois parlamentares de campos políticos distintos, três, aliás, de campos políticos distintos, que também são a favor dessa pauta e articulam politicamente para barrar essa pauta. O Felipe Rigoni, a Tabata, o deputado Daniel Coelho. No Senado também tem o Movimento do Mundo, o Senado, que conseguiu derrubar várias sessões do Congresso Nacional também para manter vetos presidenciais, para derrubar a aprovação de PLNs. E eu acredito que tem a força, sim. Claro, não pode deixar, a imprensa não pode deixar de continuar vigilante e a população também não pode continuar de manter a pressão para que os parlamentares, mesmo porque boa parte deles tem pretensões majoritárias e não querem se queimar com opinião pública, para que os parlamentares votem contra o aumento do fundo eleitoral. Mas tem voto, porque assim, a gente estava fazendo esse pleito de aumentar o fundo eleitoral, teve apoio dos principais partidos que representam mais de 80% dos parlamentares. Então, tem voto para barrar? As lideranças partidárias não controlam completamente as suas bancadas. Se controlassem, eu teria votado com o partido em todas as votações, teria votado com o meu partido na lei dos partidos políticos, teria votado com o meu partido no aumento do fundo eleitoral na LDO, teria votado com o meu partido na transferência do COAF com o Ministério da Economia e em diversas outras pautas. Eu, assim como diversos outros parlamentares, não votamos com o nosso partido. Se as lideranças partidárias controlassem as suas bancadas, agora a gente já tinha derrubado tanto o veto em relação à multa eleitoral como o veto em relação ao momento em que se defere a candidatura em que, recentemente, na última sessão do Congresso Nacional que a gente teve, um, o veto foi mantido e, na outra, todo mundo obstruiu porque os líderes partidários perceberam que iam perder o segundo veto também. Então, a pergunta não é se nós temos voto, a pergunta é se eles têm voto, porque o ônus do quórum para aprovação de uma emenda dessas é deles e não nossos. A gente falou um pouco aqui, mudando um pouco de assunto, falou sobre movimentos sociais e essa questão de posicionamento político dentro do DEM. Quais são os planos para o MBL? O senhor quer que o MBL se torne um partido? Quando e com quais pretensões? Quero que se torne um partido político. Acho que não é o momento, principalmente, para vista a proximidade com as eleições de 2020, mas para 2022 ou para depois de 2022, acho que tem que se estruturar no partido político, sim. Acho que a gente teve uma ideia errada, da maneira coesa, como a gente imaginava que poderia trabalhar de maneira suprapartidária. A estrutura de liderança partidária e o funcionamento do parlamento, existe que você tenha um partido político para trabalhar de maneira coesa, para ter mais força, para você fazer destaque, para você utilizar o seu tempo, para você obstruir, para você aprovar a pauta. Eu acho que esse é o caminho natural para o MBL, e, inclusive, para futuramente fornecer mais alternativas, não só para o legislativo, mas para o executivo também. Aí a província.